Ele sente que o filho dele não está evoluindo dentro da escola pública. Não é falta de professor. O professor sabe ensinar. É o sistema. O depoimento deste senhor reflete a preocupação dos pais que têm filhos matriculados na rede municipal do Recife. Um sistema repleto de problemas, onde estudam atualmente 94 mil alunos. As vésperas do início de um novo ano letivo, as velhas dificuldades. Escolas funcionam em locais adaptados e sem condições de oferecer o mínimo conforto para os estudantes. Com a depagagem de escola, a gente se aceita de qualquer jeito. Não quer ver os filhos fora da escola. Agora cabe aos órgãos competentes vir aqui nos ajudar e fornecer uma escola padrão novamente para a nossa comunidade. Pelo que vocês percebem, a rede continua a mesma. Incapaz do recebimento de crianças para a atividade escolar. Essa rede consumirá para este ano, 2014, de acordo com o orçamento municipal, 630 reais por criança o mês. Com esse valor, a criança se matricularia nas nossas melhores escolas. O que é que justifica nós pagarmos para que a criança tenha o preço de uma escola particular da melhor qualidade e receba esse tipo de educação? Mesmo durante o recesso da Câmara Municipal, a equipe do vereador André Regis continuou fiscalizando as escolas do Recife. No próximo dia 5 de fevereiro, os alunos retornam às salas de aula. Nesta escola, na Zona Norte, 320 estudantes vão encontrar praticamente o mesmo cenário do ano passado. Falta o básico, como por exemplo uma cadeira decente para sentar. As infiltrações e rachaduras ainda não foram consertadas. No espaço apertado, o calor incomoda. Há cerca de 15 anos, o local onde hoje funciona a Escola Municipal de Casa Amarela era um galpão de uma movelaria. Tudo teve que ser adaptado para se transformar em escola. Um improviso bastante comum na rede municipal do Recife. Não é questão de reforma, é questão de substituição. Não dá para uma escola funcionar nesse espaço que vocês verificaram. Espaço quente, espaço opressor, vamos colocar assim. As crianças ali não terão condições do aprendizado. Precisamos romper com isso. Apoie nosso trabalho. Se possível, compartilhe este vídeo para que mais gente saiba o que é a rede municipal da cidade do Recife.